olha a gente não viu que é rapidão pra quem costuma ver na live ou pra quem quer ver eu vou tocar esse canal aqui pra gameplay se inscreve lá e dá uma moral lá pra poder subir esse canal que também a gente vai fazer aqui nesse principal aqui não fazer mais não fazer tudo lá agora em play live todo qualquer jogo que vocês pediu vou estar fazendo então é isso aí valeu falou fui se convidinho, falou! Estou indo para a minha cabeça Teatro Estou indo para a minha cabeça And intertwine When it comes to you Don't be blind Watch me speak from my heart When it comes to you Comes to you Keep it in a line And I've got your name on it Oh, yeah Don't miss out on the love And regret yourself on it Open up your mind And clear your head Ain't gotta wake up to an empty bed Share my life It's yours to keep Now that I give to you all of me When it comes to you There's no crime Let's take both of our souls And intertwine When it comes to you Don't be blind Watch me speak from my heart When it comes to you Anducks to you Be it in your life And weddings Chao, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Surip For the love of our souls And Mistro